O que é que vai dar o assino a escravo? E a tenta é verba, Enquanto o povo é caíta, E a tenta é verba, Enquanto o povo é caíta, E a tenta é verba, Enquanto o povo é caíta, O povo é caíta, Enquanto o povo é caíta, E a tenta é verba, Enquanto o povo é caíta, E a tenta é verba, Enquanto o povo é caíta, E a tenta é verba, Enquanto o povo é caíta, Enquanto o povo é caíta, Enquanto o povo é caíta, Olha lá, olha lá lendo! Eu que me Ultra pra se ja Comicou, às vezes você tá z Fighter! Eu acho ela porque eu consigo. Eu que me Ultra pra ele... Eu que te Mauro que você está com essa vida. Okohona, 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 okohona eu quero e comhoma. D藤-istã o fogo que te leit an Rudolph. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.